Neste vídeo eu vou apresentar para vocês um circuito de um pisca LED Só que usando um conjunto de 5 LEDs Esses LEDs de duas cores Na verdade cada LED são dois LEDs Em um só encapsulamento Então temos uma cor verde e a cor vermelha E nesta configuração aqui Usando esses dois CIs bastante conhecidos pelo pessoal Que é o 555 e o CI Digital 4017 Nesta configuração que eu fiz Acontece o seguinte Primeiro ele mostra a cor vermelha E volta Mostrando a cor verde Então é um famoso vai e vem Vai e vem entre aspas Então vai vermelho, volta verde Vai vermelho, volta verde Fica assim E é um circuito para o pessoal que está iniciando na eletrônica Ele não é muito simples Mas também não chega a ser assim Não tem muito grau de dificuldade O 555 já é bastante conhecido E o 4017 também Só lembrando que Isto aqui é um simulador Portanto a maioria dos componentes Não representados aqui Simulados aqui Não representam 100% os componentes reais Um dos exemplos aqui é esse LED Esse tipo de LED aqui Ele possui os componentes O componente real, o LED real Ele possui três terminais Aqui ele está representado apenas com dois Exatamente para facilitar aqui a montagem No meu blog tem o circuito real Ou seja, tem o esquema eletrônico baseado nos circuitos Nos componentes reais Então, repetindo mais uma vez Sempre que eu falo nos meus vídeos Se você for montar Monte usando o esquema que está no meu blog Está aqui apenas para uma simulação Então, temos aqui Uma fonte de 9 volts O 555, como eu falei O 555 A configuração estável O CD4017, que é um contador de década E só isso Eu agora vou ligar Vocês vão confirmar o que eu falei É pena que neste simulador A cor do LED não é tão forte assim Então, fica um pouco fraca Aparecer Mas, numa montagem real Com LEDs reais O visual O efeito visual torna-se bastante interessante Porque realmente Ele passa rápido na cor vermelha E retorna rápido na cor verde E isso torna um efeito visual bastante interessante Eu agora Vou ligar E vocês confirmarão o que eu falei Observe Vai vermelho Volta verde Se você quer mudar A rapidez aqui A frequência Se você quer mudar a frequência Do vai e vem Para mais ou para menos Você tem que trabalhar com esses três componentes aqui R1, R2 e C1 Se você quer que seja mais rápido que isto aqui Essa mudança Você tem que diminuir os valores destes três componentes Se você quer que o LED demore um pouco mais a mudar Para o próximo Você terá que aumentar os valores Aqui não está os valores Mas no esquema do blog Estão todos os valores Tem muito mais detalhes do que aqui Então, dê uma olhada lá Bom Por esse vídeo é só Voltando a falar Você que gosta da eletrônica Está iniciando na eletrônica Ou até mesmo para você Que já tem um conhecimento avançado na eletrônica Visitem o meu blog Tem dezenas de circuitos São circuitos simples como esse E até circuitos mais avançados Para o pessoal que já possui um pouco mais de conhecimento da eletrônica Temos circuitos para o pessoal da eletrônica Trabalha na área elétrica Circuito sobre telefonia E outros aí Dicas sobre a eletrônica Então Até o próximo Vídeo 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 Vídeo